Fala aí galera do YouTube Tamo aqui mais uma vez esperando umas pombas Ou ainda vai puxar daquela ave ali ó É logo aqui ó, pertinho Tem um novo ali também, ali atrás Dá pra pegar das duas Então, é isso aí galera Vou tentar fazer uns abates aqui O que der eu mostro pra vocês no final da caçada, beleza? Agora são quatro e meia Daqui a pouco elas começam a chegar Aí começa o tiroteio Vê o que que dá aí, belezinha? Então é isso aí galera Lembrando pra quem não for inscrito já se inscreve no canal Deixa o like, deixa seu comentário aí O que que se acha, dá sugestão aí pra Pra nós fazer melhorias aí pro canal, beleza? Então é isso aí galera, mais tamo aí Qualquer coisa Eu mostro pra vocês aí o final da caçada Porque eu não tenho suporte ainda pra filmar na espingarda Eu encomendei um pra mim colocar na luneta Fazer um scoop cam Mas por enquanto é É o que tá tendo, é isso mesmo Belezinha? Então valeu galera Forte abraço a todos Até mais tarde Aí galera Aí galera Finalizando mais uma caçadinha A máquina aí Olha o que que rendeu Uma pombinha roxa Outra pombinha roxa Uma asa branca E outra asa branca Então Duas asas brancas e uma pombinha roxa Caralho Até que foi boa a caçadinha hoje Pensei que não ia dar nada não Mas até que deu Eu tava aqui contando Contando essas três aqui Chegou essa última aqui Pousou em cima de mim Eu tava sentado no chão Eu puxei a espingarda devagarzinho E atirei na bicha Bagaceira que fez Ela pousou bem ali Mostra a árvore aqui pra vocês Pousou aí Fatal Fiqueira Queda Então galera É isso aí então Belezinha? Só agradeço aí Pela Pela força de cada um E quem não for inscrito Já se inscreve no canal E deixa o like Belezinha? Vamos ali Que temos muito serviço ainda pra fazer Valeu galera Fui Fui